Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esta semana vou-vos mostrar o segredo da multiplicação utilizando o Photoshop. Olá, meu nome é Vaxo Estrelado. Esta semana vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer uma das primeiras fotos que normalmente se faz quando se começa a mexer com o Photoshop, que é fazer vários colones nossos numa mesma imagem. Eu lembro perfeitamente de fazer este tipo de fotos quando comecei a fotografar, quando comecei a mexer mais no Photoshop, mais à série. Para quem ainda não conhece o Photoshop, alguns de vocês já sabem, eu já tenho o meu novo curso de Photoshop online na minha escola, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nesse curso eu explico tudo sobre o Photoshop desde o início para quem nunca mexeu no Photoshop e também ensino muitas técnicas um pouco mais avançadas, não digo nível muito avançado, mas para quem já utiliza o Photoshop vai de certeza aprender coisas novas, novas técnicas. Podem utilizar qualquer versão do Photoshop, não precisam ter a versão mais recente, embora haja algumas coisas que são referentes à nova versão do Photoshop, principalmente desde que começou a ser utilizado com a Creative Cloud, mas vão ver que vão gostar, são quase 4 horas de workshop e está disponível online. Para fazer esta foto, o que é que vocês precisam a nível de equipamento? Precisam de um tripé principalmente, porque todas as fotos têm que ser tiradas sempre com a câmera na mesma posição, sem mexer nada. Podem utilizar para tirar as várias fotos ou o temporizador da câmera ou um disparador, podem pedir a alguém para disparar por vocês também, mas normalmente acho que o temporizador será o ideal, põem os 10 segundos, vão para o sítio, tiram a foto, voltam outra vez à câmera, vão mudando de posição conforme primeiro veem bem o enquadramento, aconselho-lhes a que façam focagem manual, definam um ponto de focagem e não mexam mais. As definições também devem estar em modo manual, para que não haja diferenças de exposição conforme o sítio onde vocês se porem, por exemplo, se tiverem num sítio que cobre um bocado de luz, se tiverem um modo a ver, ele vai tentar buscar e já muda as definições, portanto usem o modo manual, ponham o balanço de brancos também em modo manual, embora depois aqui na pós-produção podem acertar para terem certeza que estão todas iguais, mas usem praticamente tudo em modo manual, depois passem a focagem, depois de focar para modo manual, tudo para não haver alterações durante as fotos. Depois vão então utilizar o Photoshop para fazer a montagem, digamos assim. Eu já tenho aqui as fotos escolhidas aqui no Lightroom, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vocês têm atenção que eu fiz aqui quatro posições em que eu não me sobreponho a nenhuma delas. Isto vai tornar todo o processo muito mais fácil. Vocês podem fazer a sobreposição, no entanto, depois quando tiverem a fazer a máscara de cada um, vão ter que ter muito mais cuidado. Como é que vamos processar isto? Selecionam todas aqui no Lightroom. Eu, de qualquer das maneiras, acho que ainda vou dar aqui um acerto de balanço de brancos. Vou só ver aqui na minha camisola. Ele faz o acerto. Perfeito. Vou selecionar todas para sincronizar, para ter a certeza que estão todas exatamente com o mesmo balanço de brancos. Está a selecionar, botão do lado direito, editar, ou seja, abrir como camadas no Photoshop. Vamos esperar que ele abra o Photoshop. O que é que ele vai fazer? Ele vai abrir um fecheiro, um único fecheiro no Photoshop, e vai colocar cada uma das nossas fotos numa camada diferente, numa layer diferente. E é isso que nos vai permitir poder fazer a montagem. Ele já está aqui a abrir o fecheiro, e como podem ver aqui de lado, ele está a acrescentar as layers. As fotos são grandes, portanto ele demora algum tempo a fazer todo o processamento, e quando estiver, aqui temos então as nossas quatro fotos. Isto está por cima, desligo, aparece aquela, aparece aquela. Eu vou definir o ponto de partida, vou passá-la para baixo, esta foto, não por razão nenhuma especial, mas porque é a principal. Vamos agora aqui, por exemplo, esta primeira. A foto está visível, nós vamos fazer uma máscara e vamos escondê-la. Carregando no alto, e aqui embaixo em máscara, ele põe uma máscara preta, ou seja, desaparece. O que é que nós temos que fazer a seguir? Aqui com o pincel, sabendo que estamos a pintar com a cor branca, Vamos então aqui, pintar, para que apareça aqui o diretor. Tudo. Vocês já vão ver como é que vai ficar a máscara, tenho certeza que está tudo. E podem ver que aqui está preto, não aparece, e onde está branco, é o que eu quero que apareça desta oleia. Para a próxima, exatamente a mesma coisa. Máscara preta, e agora vamos aqui pintar. Claro que se eu tivesse uma sobreposição do meu corpo sobre outra, eu teria que estar aqui a fazer uma máscara muito mais precisa. Mas como não é o caso, eu posso perfeitamente estar unicamente aqui a pintar, sem ter grandes problemas. Como podem ver, se eu tivesse aqui sobreposto, eu já não podia, porque iria apagar a minha foto, a minha posição aqui. Tenham só a certeza que está tudo, aqui a sombra, as sombras é o que vendem mais, é o que funciona. Estão a ver que eu aqui estou a apagar a minha sombra, daquela posição, ok? Portanto tem que deixar de forma a que esteja lá aquela sombra. E por último, vamos a esta posição, Alt, clica, fica escuro, e vamos agora aqui pintar. Aqui tudo para ficar escuro. Aqui tudo. Vamos tirar o iPad dali. Então tínhamos dois iPads. E é praticamente isto. Como podem ver, era muito simples. Se quiserem agora, podem juntar as layers todas para que a foto fique mais leve. Portanto, seleciono a primeira, Shift para baixo, Command-E ou Control-E, que se for em Windows, ele junta as layers todas. Command-S ou Control-S, ele grava. E a partir do momento em que grava, quando acabar de gravar, a nossa foto vai aparecer aqui no Lightroom já montada. E a partir de agora, a única coisa que podemos eventualmente fazer, é fazer aqui o nosso ajuste, a nossa edição da foto. Aqui um bocadinho de nitidez, máscara, produção de ruído. Isto agora é tudo aqui que estão de vocês com algum tempo afinarem aquilo que querem, darem o look que querem dar à vossa foto. Mas como podem ver, é muito simples. Isto agora é tudo uma questão de criatividade também da vossa parte. Se me quiserem enviar as vossas fotos para eu depois publicar na minha página para mostrar as melhores que me enviarem, enviem para vasco.vascoestrelato.com, que eu depois faço um top 3 ou um top 5 das que me enviarem. Sejam criativos, façam umas coisas giras. Podem utilizar também os vossos filhos, se quiserem. Se não tiverem problema, que apareçam na minha página. Eu também já fiz com a minha filha aqui há uns anos, a levar em exposições. Espero que tenham gostado. Deixem um like, deixem um comentário. Subscrevam o canal. Todas as semanas vou deixar um vídeo para vocês. Vejam o curso de Photoshop e o de Lightroom. Para quem não conhece o Lightroom, também já tenho o curso de Lightroom. Obrigado e até para a semana. Tchau. Tchau.